Começando aqui, tier list Liga da Justiça sem limites, certo? Os melhores personagens da Liga da Justiça. Olha, tem personagem aqui, viu, galera? Nossa, tem muito. Olha o tanto de gente. Olha o tanto de gente. Cara, tem um aí que eu gosto muito. Eu gosto de um monte. Eu gosto de todos. Listinha é boa, listinha é boa, tá? E todo mundo com carisma também. É só herói, né? De milhões. Ah, vilões, deixa pra próxima. Tem uns vilões ali, do nada, jogados. É. Qual? Ah, leopardo ali embaixo. A mulher leopardo lá embaixo. Meteu de louco. Não, mas ela é, ela é, ela é, ó. É, ela vai, né? Metamorfo. Então vamos lá, vamos lá então. Vamos começar então. Quais são as categorias? Vamos lá, vamos lá. Explicando aqui as categorias pra vocês. A primeira, vamos de baixo pra cima. Primeiro tem os não lembro, que inevitavelmente teremos alguns personagens aí nessa lista. Até porque tiveram personagens que foram um pouco mais apáticos, não ficaram na memória dos fãs. Correto? Correto. Então, tem o não lembro. E tem esse novo aqui, tem que marcar. Vamos pôr o que aqui? Péssimo? Pô, eu acho que tinha que ser o ruim aí. Aí em cima, é mediano. E o maneiro? Qual que é a diferença do mediano? O maneiro deixa bom. O maneiro pode ser bom? É bom. Aí em cima eu fico brabíssimo. E o pico das galáxias. Vai deixar explícito mesmo aí. Deixa maneiro, deixa maneiro, deixa maneiro. Tira aquele tópico primeiro lá, viado, porra. Pô, peraí, deixa eu mudar o... Deixar esse explícito aí, porra. Ah, isso aqui? Isso vai ser a imagem, porra. Pior que é mesmo, né? Não, vai dar a palavra explícita aí, porra. Agora eu coloquei o número 4. Tá bom, beleza. Vai se prender ao sistema? Vai censurar? Já? Irmão, eu tô na mão do sistema, porra. Eu tenho que ganhar meu dinheiro, fazer meu trampo. Somos livres. Tá bom, tá bom pra vocês assim? Tá ótimo, tá ótimo. Ô, Camus, deixa eu só te falar uma parada. Teu microfone tá afastadão, tu tá meio baixo. Ah, tá. E agora foi? E agora sim, garoto. Eu tenho medo desse microfone dar choque, aí eu não costumo ficar falando nele sem chinelo, mano. Você já vira essa parada? Que pode tomar choque no microfone em si. Não precisa enfiar ele na boca. Do nada, do nada, do nada. Pode ficar um pouco afastado. Camus é o monarque do grupo, do nada lá. É? Caralho, como é isso? Caralho, monarque. Do nada? É, Gui, do nada, Gui. Que isso? Caralho, Gui. Caralho, Gui. Para, revelando. Se perdeu, mané. Se perdeu, mané. Se perdeu no personagem. Porra, velho. Acha que só porque tá longe que pode ficar bem grande. É, pode se colachar. Que pode se colachar. 120 pessoas na live, deixe o seu like. Record. Deixe o seu like. Sim. Deixe o seu like. Eita, nois. Já deixa o seu like, irmão. Não, não. É muita pressão. Porra, mano. Porra, tô até chorando, velho. Tô até chorando, velho. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos começar com 120 pessoas. Quantos likes? Já em grande estilo. Quantos likes? Tem que ver. 116. 116. Não, então tá bonito. Então tá bonito. Tá suave. Não tem muito o que cobrar, não. Então vamos lá. O primeiro personagem que nós temos aqui já é logo quem? Logo ele, hein? O rei de Atlântida. Tô errado? Atlântida? Não, pô. É isso. Rei de Atlântida. Aquaman. Há quem diga que esse aí é a melhor personificação. do Aquaman, né? Gosto muito. Pra mim é. Pra mim é a melhor versão do Aquaman. Pica das Galáxias. Eita, já? Já, já começa assim. Demais. Já começa assim. Mano, ele sem o braço. Com gancho no braço. E o episódio que ele perde o braço? Eu tinha DVD. Eu tinha DVD desse episódio. Eles acham que não é no Brabíssimo, não? Não seria no Brabíssimo, não? Não, Pica das Galáxias. Mano, pra mim ele é o melhor personagem desse desenho, velho. Sérião? Sérião. Pô, maneiro saber disso. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom, velho. Eu acho melhor do que o Aquaman do Jason Momoa. Meu sonho é que o Aquaman do Jason Momoa perdesse o braço. E não deveria já ter perdido, não? Ia ser um enredo bom pro filme. Ia ser, pô. Eu quero que o novo Aquaman seja aquele maluco lá do Vikings e que ele perca o braço no filme dele. Do mesmo jeito que a No Liga da Justiça Sem Limites, por favor. É, com um gancho na mão. Porque pra mim... É, se fosse a Marvel, ia botar um gato comendo a mão dele, filha da puta. Pô, pôr um gato pra arranhar o olho do Nick Fury é dureza, né? É, a Marvel ia fazer um... uma piranha comer a mão do Aquaman, se fosse a Marvel. Papo reto é dureza. Então, vamos lá, ó. Pica das Galáxias. Não, e pra tu? Tu bota onde? Eu concordo com vocês, pô. Concordo com vocês. Até porque, vamos lá. Se fosse assim por mim, assim, de boas, de boas, eu colocaria no brabíssimo. Porém, como vocês sugeriram o Pica das Galáxias, eu não tenho argumentos para refutar essa opinião. Porque não existe. Porque não existe. Argumento pra refutar esse cara aí. Então, é isso. Entendeu? A personificação aí do melhor... Do melhor... Aquaman. Aquaman. Então, eu acho muito justo ele ficar em primeiro lugar. Na segunda colocação, temos um personagem... Na segunda colocação, não. O segundo personagem dessa lista aqui é um cara que não é tão popular. Vocês conhecem o Esmagátomo? Esmagátomo. Conheço? Isso mesmo. Conheço. Pra mim, ele é maneiro. Ele é maneiro. Ele é maneiro. Ele é maneiro, mas eu vou falar pra você. Eu acho ele maneiro. Certo. Mas, tipo assim, mano, é um baita de um personagem que... Coadjuvantão. Coadjuvantão mesmo. Coadjuvantão. Eu colocaria ele no mediano, mano. Aqui na descrição. Deixar o maneiro pros maneiros. Ah, eu acho ele maneiro. Eu acho ele maneiro. Eu acho que ele não tem... Tipo assim, ó. Vamos lá. Pro cara ser maneiro, é aquele cara que não tem muito o que criticar dele. Tá ligado? Eu não tenho muito o que criticar dele. A aparência dele é legal. A parada é essa. Não tem muito o que criticar dele. E eu tô vendo aqui a ficha dele, ó. Membro da Liga da Justiça que tem a capacidade de crescer para tamanhos enormes. Lembrando que ele não é o cara que... É, é. É o leonasmo, né? Calma aí. Eu tenho esse poder também. Eu tenho esse poder também. Não, sabe o que que é falar? Óbvio me chamar de esmagátomo. Eu tenho esse poder também. Eu tenho. É o famoso esmagátomo. Eu sou o famoso esmagátomo também. É porque tem um doidão lá que diminui, pô. E o uniforme desse doidão é parecido. Ele não pegou ainda, não. Ele ainda não entendeu. Não, eu peguei, mas eu não vou abraçar essas ideias, não. Parece quinta série? Quinta série? É. Na parada. É assim que é. Mas, enfim. Que lugar, então, vocês colocam ele? Maneiro. Maneiro, maneiro. Ele merece um maneiro. Ele merece um maneiro. Só porque o Lex Luthor chamou ele de... Porra, merda, herói mais fraco. E ele falou. Lex, tu já tá careca de saber que eu sou foda. Só por causa disso ele merece um maneiro. Ele merece um maneiro só por causa disso. Essa aí foi boa. Então, quer dizer que esse cara é o Homem-Formiga? That's it. Eu não lembro se ele veio... Eu acho que o Homem-Formiga veio primeiro. É, eu acho que o Homem-Formiga veio primeiro. Homem-Formiga veio primeiro. Homem-Formiga veio primeiro. Homem-Formiga é dos clássicos, pô. Homem-Formiga é dos clássicos. E, ó, curiosidade pra quem não sabe. O Esmaga Átomos está no Snyder Cut. Ele é o cientista que ajuda o pai do ciborgue no laboratório. Mas ele usa uma roupa parecida com essa? Não, ele é só um cientista. Ele não ganhou o poder ainda. É, só aparece o... O alter ego dele. Não aparece o herói. Tipo, ele não se transformou ainda no personagem. Ele ainda não era um herói. Ele ainda não era um herói. Mas ele está lá. Tá bom. Agora, agora lembrando quem é esse. Na verdade, aquele não é o Esmaga Átomo. Aquele é o Átomo. O Esmaga Átomo é o do... Do Adão Negro. Que aparece o Adão Negro. Verdade, verdade. É porque os dois são... Esmaga Átomo, hein? Não, esse aí é o Esmaga Átomo. O que aparece no Snyder Cut é o Átomo. Ah, tá, tá. Que é o que fica pequenininho e só fica pequeno. É, esse aí só fica grande. Ih, lá ele. Mas, enfim, esse aí... Tá foda hoje. Tá tente. Então, galera, olha só. Esse próximo personagem aqui... Eu procurei ele na lista aqui de personagens. Não achei. Quem sabe aí no chat? Mano, eu nem lembro. Não lembro, não lembro. Alguém sabe? Não lembro. Ele é a luz estrela. Ele é a luz estrela. É a luz estrela. Ainda bem que tem esse... 132 pessoas. Deixa o seu like. Deixa o seu like. Mano, no dia que a gente chegar... Na hora que a gente chegar a 200 pessoas aqui, eu vou... Eu vou... Eu vou prometer nada não. Se a gente... Se a gente chegar... No dia que a gente chegar a mil. Já tô pensando longe. Já mil. Eu vou tatuar o Bacon. Eita. Isso faz o seu moleque, velho. Isso faz o seu moleque. Pô, tomara. Tomara. Caralho, o que eu vou fazer é esse corte quando acabar e vou postar em todas as redes sozinhas. Nossa, verdade, verdade. Deixa eu te falar... Deixa eu falar uma coisa. Segundo aqui as minhas pesquisas, esse personagem que cresce é o Esmaga Átomo e o que diminui é o Electron. Então, Electron... Também. Ele tem dois nomes. É, Electron e Átomo. É o mesmo personagem. Certo. Então, vamos lá. Eu acho... Agora, procurando aqui, o segundo... Esse próximo personagem que vai vir, o nome dele é Fera Biwana. Tem um episódio que ele... Tem um episódio que ele ganha destaque, pô. Tem um episódio que ele ganha destaque. Sinceramente, não lembro dele, não. Sinceramente. Não lembra? Bom, eu lembro dele e eu não acho ele um personagem legal. Eu colocaria no ruim. Pode ser. Mano, eu também... Eu lembro desse personagem também e eu acho... E não é a memória boa. Eu acho ele medíocre, mediano. Eu não acho ele ruim. Eu acho ele mediano. É porque, tipo, não tem muito o que esperar dele, né? É. Mas eu acho, então, eu acho que ele é esquisito. Os poderes dele é esquisito. Ó, o que eu tô vendo aqui? Vamos ver. Capaz de monitorar e se comunicar com animais. Foi útil ajudando o Batman e a Zatanna a salvar a Mulher Maravilha. Ah, legal. Ele é o... Ah, não. Ele é o Doutor Doniro. Tá. Esse cara aí é aquele que aparece no episódio onde a Mulher Maravilha vira uma porquinha. Ah, pode ir. Vocês estão ligados? Ah, agora merece ficar no mediano porque ele teve utilidade, realmente. Certo? Vocês concordam, Chad? Beleza. Doutor Doniro fica no mediano, então. Esse cara aqui, eu me recuso a falar dele logo agora. Não, é. Vamos guardar, vamos guardar. Bota o Superman. Bota a Trindade. Bota a Trindade no final. A Trindade. Bota a Trindade. Cadê o Superman aqui? Não, peraí, peraí. A Mulher Maravilha já tá pro final. Não, peraí, peraí. Peraí. Você não acha que a gente vai falar de muito personagem pra baixo? Vamos deixar os caras no meio, pô. Os foda? É, porque tem personagem aí que a gente pode pular. Bota um lá na frente, outro no meio e um no final. O Batman, vamos pro final. Bota a Mulher Maravilha, bota a Mulher Maravilha ali pra gente falar daqui a pouco. Pronto, espalhe, tá bom? Isso, beleza, beleza. Porque tem Shazam, tem essa personagem de agora é muito braba. A Canário é muito braba. Ah, brabíssima. Canário Negro, né? Canário Negro. Canário Negro. Brabíssima. Ela é muito braba. Mas nesse desenho é também a melhor representação dela. Ela tá muito braba nesse desenho. Brabíssima. E ela é um pai romântico do Pantera. O Pantera tá aí? Aí, ó. O Pantera tá ali na última. Não, era do Arqueiro Verde, caralho. Do Arqueiro, pô. Então, ela é ex do Pantera, não é? É. Mas ela, nesse desenho, ela é par do Arqueiro. Esse aqui, ó. Mas ela não tem um affair com esse aqui? Não, tem um affair com ele. Mas no desenho em si, ela é par do Arqueiro. Brabíssima. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se eu acho o Canário Negro aqui pra falar qual é a descrição do poder dela. Mas enfim, todo mundo sabe. Ela tem um grito supersônico. Ela tem um grito supersônico. Qual é o nome daquele personagem dos X-Men? E ela tem um treinamento. Ela tem um treinamento bolado. Em artes marciais. Em artes marciais. E ela também tem o poder... Ela tem a parada de investigação, né? Que ela é uma... Acho que é advogada, né? Detetive. E ela é a patroa do Arqueiro Verde. E ela é a patroa. Ela é a patroa do Arqueiro Verde. Então, ela é brabíssima. Brabíssima, né? Mas vamos combinar que ser gado dela, ele tá certo, né? É. Ela parece um pouco com a... Sabe com o que ela parece um pouco? Sabe na Warner Bros? O Pernalonga? A namoradinha do Pernalonga? Lola? Ah, para. É a versão humana da Coelho. Não lembra um pouco a Lola? Tá bom. Agora, esse personagem aqui... Ah, galera, vai pro não lembro. Ah, vai pro não lembro também. Não lembro. Cadê? Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Esse aqui, Miguel. Não dá nem pra reconhecer. Ah, não lembro também, não. Mas eu acho que é do núcleo do Aquaman. Pô, mas o gladiador dourado... Esse cara... Ele é muito marcante. Ele é muito maneiro, velho. Brabíssimo. Pô, tu acha ele brabíssimo? Eu acho ele muito maneiro, velho. Ó, eu acho assim... Maneiro na frente do outro lá. Eu acho maneiro, e na frente do outro também eu concordo, porque o que acontece... Ele é um coadjuvante, né? Se a gente ficar colocando vários coadjuvantes no... Ó, só vou falar uma coisa. 141 likes. Nossa, e 129 pessoas na live. Pô, mas o... Quem deu like e saiu? No Liga da Justiça Sem Limites, o gladiador, ele é um dos protagonistas, pô. Brabíssimo. Eu acho que ele é brabíssimo. Eu acho que ele é brabíssimo. Atrás da Canário Negro. Mas a gente tem que tomar cuidado pra não encher demais esse brabíssimo aqui, porque os personagens de grande... Realmente são todos brabíssimos, tá ligado? É, então, pra mim é justo botar todos em brabíssimo. Eu não, mano, na frente da Canário Negro. Atrás, 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 atrás. Eu acharia que o episódio que ele tem uma boa participação, que é aquele do episódio do Buraco Negro, né? Aham. Eu acho que ele é muito da hora, porque ele rola uma parada meio que os caras humanizam ele bastante, né? Ah, pode ser na frente, pode ser, pode ser. É, eu acho, tipo assim, eu acho ele maneiro. E qual que é o poder dele, vocês sabem? Mano, ele viaja no tempo. É, ele viaja no tempo. Qual é o corno? Qual é o corno que deixou o like e saiu? É, porque tem mais like do que pessoas na live, qual é? Aí o cara volta, tira o like e sai. É, se é por falta de tirar o like, eu tiro também. É, tá ligado? Então é isso, ó, parece que o único poder aqui do Gladiador Dourado é viajar no tempo. Não, o único não, é um poder do caralho, pô. Voltar no tempo é pica, pô. É, o poder dele e... Pô, tem um HQ, tem um HQ, ô Camus. As características dele é ser muito vaidoso. Que ele é muito fã do Batman e aí ele fala assim, pô, vou dar um presente de aniversário, pica pro Batman. Aí ele volta no tempo e salva os pais do Batman, pô. Aí quando ele volta pro tempo dele, não tem mais Batman, tá ligado? E ele zoou ali no tempo. E ele zoou ali o tempo inteiro. Mas isso aí é de universo alternativo, né? Não, é, ele é do tempo inteiro. Ele é maluco, ele é muito bom. Então, vamos lá. Qual o nome desse doidão aí? Porra, eu tô muito brabo. Eu tô procurando aqui, ou o episódio dele que ele faz em participação com o Arqueiro Verde é muito da hora. Mano, ele é o Amazon. Homem Molecular, não é? Não, é o Amazon. É o Amazon, é aquele todo dourado. Acho que não é o Homem Molecular, não. Ele é radioativo esse cara aí, eu tô procurando aqui na lista, caramba. Pô, acho que o Homem Molecular é da Marvel, eu viajei. Esse cara aí é radioativo, e aí galera, ninguém consegue falar aí não? Eu esqueci o nome dele, mas eu sei quem ele é, galera. É o radioativo. Capitão Átomo. Capitão Átomo. Pô, é, também, é, Átomo, é Capitão Átomo. Falta de criatividade do caralho. Pô, e depois a gente vai ver, foi o Jack Kirby que fez, eu vou ficar muito chateado de ter falado isso. Olha só, galera, até onde eu lembro, até onde eu lembro, no desenho, o Capitão Átomo teve uma grande participação no episódio onde ele... Eu lembro bastante dele. Tá rolando uma guerra, aí soltaram uma bomba nuclear, e ele sustenta, ele tanca a bomba sozinho, e acaba morrendo por isso, que ele suga toda a radiação da bomba e salva o planeta. Pô, da hora, né? Eu não lembro desse episódio. É que o arqueiro verde tem que acertar uma flecha bem no núcleo lá, do boneco lá, do bichão lá. Então, eu acho assim, ó, pra não virar bagunça em geral e ir pro bravíssimo, eu colocaria ele no maneiro, na frente do... Doidão aqui, Átomo também. Dito isso, 150 likes. Caraca, hein? Caraca, olha só o tanto de gente na live, valeu mesmo, galera, papo reto. Comentem, vão comentando aí o que vocês acham dos personagens e também, comenta aí em qual posto vocês, na opinião de vocês, o personagem pode ir, tá ligado? Maneiro, maneiro. Pô, mano, agora eu vou falar pra vocês, agora vai dar treta. Shazam! Esse Shazam aí é muito medíocre. É muito bom. Muito bom, muito bom. Ah, sim. Não, não é. Aí, agora eu quero entender o Igor, ele reclama quando é bobo, ele reclama quando é sério, eu quero entender o Igor. Não, mas eu não tô reclamando dele ser bobo ou sério, eu acho ele bem ridículo esse Shazam aí. Eu acho, tipo assim, ele, 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 chega um momento que ele é chato, chega um momento que ele passa a ser chato. Ele é chatão, velho. Ele dando lição de moral na liga é muito bom. Chega um momento, eu acho que chega um momento. Mas agora eu falo, o episódio que é o, eu acho que é o Superman, ele briga com o Superman. Sim. Aí ele coloca o Superman na frente dele e fica chamando o Shazam e o Raul. Shazam! Shazam! Aí tem uma hora que o Superman vira. Ele massacra o Superman, tá? Tá ligado? Esse Shazam é brabo. Vamos de mediano ou maneiro? Eu estrearia o mediano porque esse Shazam aí, eu acho que... Aonde tu colocaria, Miguel? Quer que eu diga? Bravíssimo. Ah, não, entendi agora. Ô, para, mano, esse bagulho aí. Eu deixaria no maneiro atrás dos outros. Tá. Maneiro. Aqui? Tu colocaria onde? Ah, eu acho que eu deixaria na frente desse doidão Atomo. Pode ser, pode ser. Por que querendo ou não o Shazam? O esmagado Atomo tem moral com ninguém, essa é a verdade. O Adão Negro tirou a moral dele, o Adão Negro. Doidão Atomo. Doidão Atomo é fogo. Esse doidão Atomo aí. E o Capitão América aí, vermelho? O que é ele? Deixa eu ver aqui o nome dele. Mande aí no chat o nome dele. Eu lembro dele, mas eu esqueci o nome. Eu lembro do visual dele, mas não lembro em qual episódio, qual é a participação relevante. Mano, então pula, pula. Não lembro, não lembro. Mas alguém sabe o nome dele aí, galera? Manda no chat aí alguém que lembra. É, lança no lembro mesmo, vai. Tá, vamos de não lembro então, que esse cara aqui realmente ele é não lembrável. Esse outro doidão aqui também. Não lembro. Alguém sabe o nome? Cadê o chat? Não vamos nem perder tempo, não vamos nem perder tempo. É, é. É verdade. O chat também não tá lembrando de ninguém, essa é a verdade. Esse chat também é verdade. E esse cara aí, esse cara aí? Não lembro. Parece o questão, parece o questão, pô. Parece aquele sem face, o que não tem rosto. É, pô, parece o questão. Não é, pô. Tem máscara ali? Tem rosto, então. Se tem máscara, tem rosto. É um corte lindo o questão. Vai de não sei, de não lembro? Não lembro. Não, mas eu lembro. É, mas eu não lembro. Esse cara aí. Olha. E essa aqui? Essa mulher aí também? Não lembro. Mulher cobra? Não lembro. Ela mesmo, eu acho que é ela mesmo, é ela mesmo. Mulher cobra? Ah, o nome dela é. Não, não, não. Copperhead. Raposa Escarlate. Membro da Liga da Justiça aparece como apenas figurante da cena. Ah, é verdade. O Copperhead é homem nessa animação. Então é. Raposa Escarlate. Agora vem um, agora... Agora vem Pica da Galáxia. Pica da Galáxia. Pica da Galáxia. Elite. Eu acho esse cara, eu acho esse cara o que... Ih, na frente ou atrás do... Atrás, atrás, atrás. Eu trocaria esse Pica da Galáxia por Elite. Elite, bota lá. Elite. Elite é bom esse nome, Elite. Elite, não que Pica das Galáxias fosse um nome ruim. Elite. Certo, então vamos lá. É, falando sobre este cara, eu acho que... Caralho, vai vir uma sequência boa ali daqui a pouco, hein? É! Eu acho que ele tem uma presença muito imponente. Eu acho que ele é um personagem... Ele é muito bom, velho. Eu acho, sabe? Ele é um personagem bem... Mano, pra tu ter noção, eu acho o Doutor Estranho muito brabo, mas esse cara bota ele no bolso, mano. É porque ele é o original, né? Ele é a única questão de presença. E aquela cruz lá que ele faz quando ele aparece assim, ó. Um país tá bom. Um cara, ele tá maluco. Tá por resto. Muito melhor do que o do filme do Adão Negro, ele tá maluco. Vocês acham que ele fica atrás do Aquaman mesmo? Fica. Acho que sim, porque o Aquaman é muito brabo. Aquaman é muito bolado, velho. Esse Aquaman é muito bolado, velho. Você lembra daquele episódio que o maluco com o poder de água lança um tsunami em cima do Aquaman, a água desce, o Aquaman tá lá em pé olhando pra ele tipo, irmão, rei dos mares. Muito brabo, Aquaman. Aquaman é muito brabo. Então, todo mundo concorda, Doutor Est... Doutor... É... Senhor Destino. Senhor Destino, ele. Senhor Destino, eu vi que tô... Dr. Fetch. Dr. Fetch. Elite. Agora vai vir a luz estrela da DC. Vulgo Doutora Luz, membro da Liga da Justiça. Doutora Luz é capaz de criar uma aura de luz em torno dela e disparar raios de luz contra seus oponentes. Ela apareceu junto a Batman... Dito isso, não lembro. É, então. Enfim, essa é uma personagem também que eu não lembro. Eu não lembro. Também é eu. Vamos de não lembro? Certo. Agora vem esse Robin da Deep Web. Robin Bodybuilder. Doutor Meia-Noite, membro da Liga da Justiça, aparece como apenas um figurante. Eu boto o Mediano. Eu boto o Mediano pra ele. Ele não é daquela equipe que vai aparecer no Superman? Superman é? Ou não é o da Viagem no Tempo? Que é o Apogo e Meia-Noite. Apogo e Meia-Noite. Esse não é o Rapina e Columba lá, não? Eu acho que ele não tá no Superbindegas, não. Rapina é o que vem depois, pô. Rapina é o que vem depois, pô. Vamos pôr junto com Columba, porque dá na mesma, não dá, não? É, Rapina e Columba são duplas. Beleza, vai. Tô junto. Certo, esse aqui... Pra mim, Mediano, Mediano. Ó, eu acho assim, esse aqui... Ele é gay, esse cara aí. Eu lembro dele... Esse cara aí é gay. Ele é um personagem homossexual? É. Tá, então vamos pôr ele no Mediano. Eu ia pôr no ruim, mas agora que eu fiquei sabendo disso, vamos de Mediano. Vamos de Mediano. O medo dele, o medo, o medo. Não, mas é que ele tem uma... Ele tem uma... É, então. Mas sabe o que que é? Ele tem uma representatividade bem interessante. Mas eu nem sei se nessa animação aí ele era, pô. Ah, não? Eu sei que ele é atualmente, pô. Tá. Sempre foi. Essa dupla aí é maneira. Essa dupla é maneira. E eu acho que, tipo assim, muito bem humorada. Eu acho... Eu acho bem humorada. Eles são maneiros mesmo, véi. Eles são bem humorados. Ó, olhando, falando aqui, é... Rapina e Columba. Eu acho que é esse traje deles, né? Irmãos, Jack Reacher, pô. Jack Reacher. Quero ver quem pegou referência. Nossa, aquela mulher dele. Aquela mulher linda, véi. Tá uma coisa. Aquela da série, do Titans? É. A Talarica? Não, Talarica é o Dick. Talarica é o Dick, pô. E ela é infiel só. Cara, o Dick é muito Talarico, véi. Caraca, que filha da mãe. Vamos de maneiro, então, ou Mediano? Maneiro. Eu gosto de maneiro. Maneiro. Eu gosto bastante. Na frente do ato do ar. Na frente do sem moral. É só acabar as vagas que o... Quando acabar a vagas que vai descer. Doidão lá, tamo bem pro Mediano. Vai descer. Vamos falar a verdade? O que eu lembro de ser maneiro é o que só diminui. E esse daí pode ficar no Mediano. Eu também acho. Eu também acho. Então, vocês conseguem me dizer quais são os poderes do Rapina e Columba? Eles não têm poderes não, pô. Eu consigo te dizer que a live está com 160 likes. Oh, boa, galera. Isso eu consigo te dizer. Mano, eles não têm poderes, não. Eles são dois caras que... Eu estou vendo aqui as características deles. Sabe qual é? São dois caras que querem fazer a coisa certa. Não, e sabe qual é o diferencial deles? Que eles sempre diverdem de opiniões. Tipo assim, cada um tem um tipo de opinião e a onda deles é brigar e lutar juntos, tá ligado? Esse é o... Esse próximo é o Homem Borracha? É. É o Homem Borracha. Daquela... Mas não é o herói. Ah, né? Não. É, pô. É ele mesmo, pô. O clássico. Esse personagem é clássico. É, acho que é. O Homem Borracha é clássico, pô. Eu iria de mediano porque... Ele é bem mediano. Ele é bem mediano. Pode ser mediano. Na frente do átomo? Não, pode ficar atrás. Na frente do átomo. Ah, pode ficar atrás pra mim. É, pode ficar atrás. Eu acho que fica atrás, sabe por quê? Porque esse personagem, pelo menos na HQ, nas mais clássicas, era um personagem de elite. Ele é importante, ele é importantíssimo. Mas ele é bem importante. Ele é um dos personagens mais geniais da DC. Sim. É, de inteligência, você quer dizer? Sim. Dito isso. Tem aquela HQ clássica dele. Só que eu posso falar rapidão, só pra terminar de esculachar esse elástico aqui zoado. O elástico do Super Choque é muito melhor. Muito melhor, muito melhor. Mas ó, o elástico, o Homem Borracha, do Batman Bravos e Destemidos é melhor. Mas dito isso, o próximo é brabíssimo. Étrigan. Simplesmente o Étrigan. Brabíssimo, Étrigan. Eu iria de maneiro pra brabíssimo também. Ah, ele é brabíssimo, ele é brabíssimo. E o que vocês sabem do Étrigan? Ele é o demônio, pô. Ele é o demônio que rima, né? Ele é o demônio que rima, pô. Ele é o demônio que, irmão, o que eu adoraria é ver um filme do Sun Rhyme com ele. Caraca. Aí sim, pontual. Ele com o Constantini. Ele fica no Brabíssimo. Aonde? Atrás, atrás dos outros. Pode ser atrás, pode ser atrás. Nossa, vocês acham? Eu acho que ele tem uma importância legal no... Não, tem uma importância legal, mas... Mas que é canário negro. Não. Canário é mais brabo, pô. Depois vem essa moça que ela é brasileira, hein? Informação, tá? Ela samba! Ela gosta de futebol, Neymar! Olha só, o nome dela é Fogo. O nome dela é Fogo, mas o nome é artístico, porque o nome dela é Beatriz da Costa. Capaz de gerar bolas de fogo verde e atirá-las contra seu inimigo. É destacada também por ser a única brasileira do grupo, tá vendo? Ela flerta com o Flash. É, é isso mesmo. Na nave, né? Ela flerta com o Flash. Na nave, né? Ela é maneira, maneira. Eu acho ela maneira. E aí, aonde que vocês colocariam ela? Eu colocaria aqui, ó. Na frente dos dois. Na frente dos dois. Pode ser. Mas não na frente disso aqui. Eu nem lembro dessa mulher, velho. Ela é maneirinha, pô. Ela é tipo uma mulher de fogo verde. Agora vem Elite. Ah, Elite. 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 A melhor versão do Arqueiro Verde. Não, não, não. Atrás da Aquaman. Atrás da Aquaman. Pô, tu não gosta da Aquaman não, né, Camus? Eu tô reparando essa porra. Não, eu não gosto. Tá doido pra botar alguém na frente dele lá, né? E vai chegar alguém logo mais. É que ele tem preconceito com quem não tem mão. Não, pode ser que chegue, mas agora não chegou, não. Não, vai chegar. Vai chegar, mas não é agora. Vai demorar, vai demorar um pouquinho. Mas tá ligado o ar agora, do Senhor dos Anéis. Vai chegar o dia. Mas esse dia não é hoje. Eu acho assim, ó. Arqueiro Verde, pra mim, um dos personagens de melhor carisma de toda a franquia Liga da Justiça. E vamos combinar, e vamos combinar, de melhor visual da DC também. Também, também. Robin Hood? Robin Hood, você curte? Você curte essa vibe Robin Hood? Gosto. Gosto, gosto. Ele é bravo. Agora, essa próxima que vai vir, todo mundo já sabe pra onde ela vai, né? Eu não lembro. Tem jeito. A próxima é Elite. A próxima é Elite. 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 E eu penso muito em colocar na frente. Na frente. Na frente só com a mãe. Na frente só com a mãe. Na frente só com a mãe. Ela é brava. Ela é muito brava. Mas ela não é virar casaca? Ela era vilã. Não, mas parece que tem um momento na história que ela sai da liga e até meio que vira as costas pra liga. Tudo bem. E mesmo assim ela vai na frente de quem nunca virou as costas. Pode ir, porque ele é brava. Quem nunca errou que atira a primeira pedra. Poxa, tem um homem. Mas ó, ela é Elite e ela vai estar em Superman Legacy. Vai. Eu acho que essa personagem aqui é em live action. 174 likes. Volta o Aquaman pra posição. Volta o Aquaman pra posição. Oi? Que? Mudou o Aquaman ali. Acho que a gente não ia ver. 174 likes, família. 174. É recorde isso aí, né? É. 139 pessoas na live. Isso aí é recorde, né? Sim. Pô, galera. E o nosso menino Gui não está aqui pra presenciar isso, velho. Poxa, Gui. O que é isso? Já sabem a fórmula, né? Não, não. Deixa ele de fora. Pera aí, pera aí. Deixa eu falar uma parada. Próxima live. Próxima live, a nossa meta é 150 pessoas. É isso. É verdade. É verdade. Ó, quem tá aqui se mantém. Isso se a gente combater essa meta hoje, né? Vamos ver. Muita live pela frente. Eu acho que o próximo quadro vai dar Marvil. Também acho. Eu acho que vai dar Marvil. Quer dar um spoiler? Vocês vão ver. Vocês vão ver. Tá na thumb, porra. Tem mais disputa de filme. Tá na thumb. Vamos voltar aqui pro assunto. Esse cara aí eu acho chato. Esse cara vai chato. Esse cara, eu acho ele chatão também. Ele está, olha só. Presta atenção que eu não vou falar isso muitas vezes. Mas ele está melhor no filme da Dão Negro. Tá. Eu acho que... Concordo. E olha que eu não vou falar muito isso. Eu não vou falar muito isso. Esses pessoal gavião eu acho que tem uma presença também bem interessante. Ele vai aonde? Esse pessoal gavião. Esse pessoal gavião. Esse povo gavião. Eles são... Esse povo gavião. Esse povo do gavião. Mais uma pergunta. Eles são... Essa civilização é de onde? Você sabe me dizer? 189 likes. Mano, eu vou falar pra você. Já estamos com 144. Vai chegar aos 150. Agora vamos, gente. Agora vamos fazer a tirista. Senão na hora do corte vai ficar só a gente... Eu estou feliz. Eu estou feliz, pô. É verdade, é verdade. Então vamos lá. Deixa eu te falar uma coisa. Alguém sabe me dizer de qual planeta, qual que é a origem desse povo gavião? Mano, ele é do planeta. Que não é terra. Que segundo o Ricardo Hent não poderia existir... Negros ricos de lá. Filha da puta. Pô, mas ó. Se não me engano, eles são... Imortais. Eles vivem vivendo em épocas diferentes. Eles vivem... Eles não morrem. Eles são imortais. E eles passam o manto pra outra pessoa, se não me engano, também. Tipo, raza algum não, né? Não, não. Eles são realmente imortais. Nascido Joseph Geidner. Ele tinha mudado legalmente para... Eu acho que eles reencarnam. Eles reencarnam. Ah, é isso mesmo. A série do Flash mostra isso. A série do Flash mostra isso. Eles reencarnam. Por isso que... É tipo um espírito. É tipo um espírito. Tipo, acontece com o espectro. Tá, e ele fica em qual vaga aqui no maneiro? Ah, pode ficar atrás de todo mundo aí no maneiro. É, mano. Eu acho esse cara aqui chatão no... Eu acho ele chato também. Ele é chato. Tá tipo, o maluco chato, sabe? Ele fala, o maluco chato. Ô, mano, agora vem... Elite. Frente de todo mundo. Frente de todo mundo. Nossa, você é maravilhosa. Ah, amor. Ô, 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 o Camus. Ela é maravilhosa. Ele vai contestar a gente a live toda. Não, eu não tô contestando. Eu tô falando de uma sincera. Não, nossa. Pra vocês argumentarem. Se tivesse... Se tivesse a área venenosa, ele botava na frente de todo mundo. Não, mas... Lavando roupa suja de outros... De outros entretenimentos? Não, mas aqui, aqui... Esse cara aí, esse cara aqui... Deixa eu falar só da Mulher Maravilha, depois eu falo desse cara aí. Maravilhosa. Crush da infância. Incrível. Incrível. Ela dando mole pro Batman, o Batman não liga, mano. Nossa, ela e o Batman, dessa animação, tem a maior química que eu já vi em 10 anos. Apoio demais, tá maluco. E o Batman cantando... Solida... Ah, vamos falar do Batman daqui a pouco. Vamos falar dele daqui a pouco. Agora deixa eu falar, agora deixa eu falar. Esse cara aqui, ele é o namorado do outro. É mesmo? Então vamos deixar um do lado do outro. Deixa do ladinho, deixa do ladinho. Isso aí. É o Apolo. Ah, então, olha só. O nome dele é Homem Hora. Ah, não. Então não é ele não, pô. Tá errado. Tá querendo fazer trisal, ó. Tá querendo fazer trisal. Lembra quando anunciaram o filme do Homem Hora que ninguém queria? Nem mesmo. Sabe quem esse cara aparece? Esse cara aparece o cara de fogo do The Boys. Sabe o que tem o cajado de fogo lá? Do The Boys, pô. Mas então... Que é o traumatizadão. Eu não falei lá da Mina Maravilha, irmão. Fala da Mina Maravilha. Ela é maravilhosa, melhor. Mano, vou te falar. Todos os heróis aí que estão aí têm sua melhor versão aí do que no cinema. Nossa, você acha que essa Mulher Maravilha é melhor que a Gal Gadot? Só o Superman que não. Só o Superman que não tem a melhor versão aí. Ah, eu concordo. É porque no cinema é apelação, né? Christopher Eve não tem como. Mas, porra, melhor do que, tipo, os atuais, os recentes. Ele é melhor que o Henry Cavill. Sim. Mas não é melhor que o Tyler. Não é melhor que o Tyler. Fica. Ah, eu acho melhor que o Tyler. Não, eu prefiro o Tyler. E a Caçadora? Caçadora. Ah, a Caçadora é maneira. Deixa eu falar uma coisa. A Caçadora é do universo ali do Batman, não é? Sim. Ela tá do Aves de Rapina. Ela trabalha em Gotham. Ela trabalha em Gotham, né? Ela tá em Aves de Rapina no filme. E ela tem algum parentesco com o Mestre Bruce? Acho que não. Não, quem tem é a Batgirl. Mano, a Caçadora atual dos quadrinhos é filha do Batman. É, isso que eu tava tentando lembrar. Mas aí eu acho que não. Não, aqui não. Será que não? Não, aí não. Mas a Caçadora dos quadrinhos atuais é filha do Batman com a Mulher Gato. Bom, eu colocaria ela no brabíssimo, mas não me incomodo se vocês querem colocar ela no maneiro. Pode ser maneiro. Maneiro, maneiro. Aonde? Aqui? Aqui, aqui. Porque esse Shazam é muito chato e a Caçadora é firmeza. É. Na moral. Tá, essa aqui... Shazam é pau no cu. Essa aqui, essa moça aí de cabelos grisalhos... Eu tô começando a sentir que o Igor tem alguma coisa contra o Shazam. O personagem. Caraca, tá começando a aparecer que eu não gosto do Shazam. Ele não gosta do filme, não gosta do personagem, não gosta do... Cara, ele não gosta do Shazam em lugar nenhum. Sabe uma coisa que eu não gosto do Shazam? A Bat-Família dele. A Bat-Família. A Bat-Família, Power Rangers. Tá ligado? Go, go, Power Rangers! Aquela parada eu não curto, não. Agora, essa moça aí é uma moça muito imponente dentro da animação. A gelo. Capaz de produzir... É a nevasca? ...de gelo das mãos. Eu acho que ela não é a nevasca. Eu não lembro dela. Aparece apenas como figurante, porque... Eu também não lembro dela, não. A nevasca é do mal, e aqui a gente tá falando só de personagens. Porra, Miguel, caraca, velho. O que foi? A gente pode pôr ela no mediano, porque eu lembro dela. Mano, eu nem vi ela, nem lembro dela. Não, não. Olha, vamos usar uma regra aqui. É, se dois não lembram... Se alguém lembra... E alguém lembra, bota na posição de Shabon. Pode ser. Porque os outros não lembram. Pode ser. É, então... Até porque, tendo em vista que esse cara aqui... Que esse cara aqui não é o namorado desse aqui... A gente não precisa mais... Não precisa mais unir o casal. Não precisa mais... Tipo, não devemos mais nada pra esse cara. Ele realmente... Não, então vai lá. Esse outro aí ninguém lembra mesmo. Eu acho que ele é um... Porra, ele tá parecendo que é do Batman Bravos e Destemidos? Nem parece que é do Liga 2X. Agora pula já pro mais brabo de todos, que é o Elite. Na frente de todos. Na frente de todos. Nossa, esse cara aqui, John Stewart. Não é o nome dele esse? John Stewart. O melhor Lanterna Verde já criado. O melhor Lanterna fora dessa HQ. E digo mais, fiquei maluco quando eu vi que não ia... Na época que lançou o filme Lanterna Verde, eu fiquei maluco como não era esse personagem. Mano, eu fiquei maluco quando eu descobri que o Lanterna Verde principal não era o John Stewart. Eu sempre achei que ele era o principal Lanterna Verde. Eu também, eu conheci por ele o Lanterna. Vamos lá, eu acho que sem discussões ele vai pro Elite, mas eu queria saber em qual lugar. Eu colocaria ele aqui, tá? Pra mim na frente de todo mundo. Frente de todo mundo. Nossa, até da Mulher Maravilha, galera. Até da Mulher Maravilha. Mano, é porque aí, tipo assim, ele não tá... Deixa eu te falar então. A mãe não tô desmerecendo ela. Ela é maravilhosa. Eu vou falar uma coisa só. Eu só vou falar uma coisa. Eu vou argumentar. Vou argumentar. Eu tinha um DVD do desenho da Liga, que era o antes do Sem Limites, lembra? Que era o Liga da Justiça só. O comum. É, o comum. Então, mano, tinha um episódio. Era só a equipe principal. É, e tinha um episódio que mostrava o Lanterna no Brooklyn. Sim, ele começava o episódio no Brooklyn. Aí a tropa dos Lanternas vem atrás dele pra fazer um julgamento. Aí, tipo, os outros Lanternas invadem. Ele começa a matar todos os Lanternas. O John Stewart começa a quase morrer, irmão. Do nada. Ele mete a mão no braço e fala... Na noite mais escura, no dia mais claro. Ele faz o juramento e ele só com o anel desintegra o exército que tá em torno dele e salva todo mundo. Ele é muito brabo. Ele mora, tipo, no Brooklyn, né? É, ele é cinema. Elite na frente de todo mundo. Muito brabo. Eu só tenho uma crítica referente a esse Lanternas invadem especificamente. Eu acho que a bateria do anel dele tá viciada. Pô, mas pra mim ele é cinema. Não, eu concordo, tá? Eu acho ele um baita personagem. Mas uma coisa que me incomoda é que, tipo assim... Parece que ele foi... É... Bufado ou nerfado quando o personagem é mais enfraquecido? Bufado é quando fica mais forte. É nerfado quando fica mais fraco. Você não acha que, tipo assim, o Lanterna Verde... Na Liga da Justiça é um pouquinho nerfado? Eu acho que todo mundo nessa animação é nerfado. Só o Batman que não. Vira e mexe... Ah, porque o Batman não tem nem poder pra nerfar. Mas vira e mexe o... Eu acho que a lanterna dele descarrega muito. Ele tem que deixar carregando quando vai dormir. Ah, irmão, ninguém usa o anel como ele. Será que o nosso amigo... Vamos lá. O... Deixa eu ver qual mais. O próximo personagem é o... É o Hércules? Aqualed. Aqualed. O próximo é o Alma Negra. Sem dúvida, Aqualed? Aqualed é um brinquedo de... Não, pô. É o nome do rapaziada da Aquaman, pô. Aqualed, ó. Eu tô lembrando aqui. Não lembro dele. Não tô achando. Eu também vou de não lembro. Ele deve ser tipo Hércules, né? Aqualed, pô. Tô falando. Então, beleza. Fala onde você botaria, porque eu não lembro. Não, eu só sei o nome, pô. O nome dele é Aqualed mesmo? Então bota ruim, então. É. Ruim? Mas o que ele fez botar no ruim? A gente não sabe o que elogiar. Bota no... Não lembro. Esse outro aqui é o... Ô, esse cara é maneiro, hein? É o cara de barro da Liga da Justiça. Esse cara. É? Ele é pique o cara de barro. Ele muda a aparência. Ele vai estar no filme do Superman. Eu acho que ele tem uma aparência bem interessante e o episódio que é mostrado ele tem uma grande... Tem uma grande... Um peso dramático, né? Porque rola uma parada com ele como que ele tá atrás da esposa dele, só que ele fica deformadão. Aí a esposa dele meio que não quer mais ele. É uma parada assim, não é? Aham. Ó, a ficheira dele aqui. Membro da Liga da Justiça. Apesar de ter tido um episódio contracenado por ele, é onde ele ganhou participação. Ele é um personagem coadjuvante. Apenas um figurante. E qual que é o poder dele? Aqui não tá falando não. Alguém sabe? Ele muda a aparência. Só isso? Apesar de ter tido um episódio? Acho que é só isso. É, não fala aqui qual que é o poder dele não. O poder dele não tinha esse poder e não soube usar, ô, cão. O poder dele é Rex Maison. É o cara de barro, né? Eu iria no mediano. Eu boto ele no mediano. Não, na frente. Na frente, porque eu lembro muito mais dele do que no... Poxa, vai no mediano ou no mediano? Eu iria de mediano. Porque ele é meio chorão, eu acho que ele é um cara meio chorão. Tá ligado? O cara perdendo a família, o caminho acabado que ele é chorão. É meio chorão ele. Pô, o Batman perdeu o pai e virou o Batman. Tá ligado? O Batman perdeu o pai. Mas ele não chorou. Ele não chorou. Vocês se recordam de algum lugar onde o Batman chora? Em alguma aparição que o Batman chora, galera? Eu não lembro dele chorar, mas eu lembro de uma cena triste que é quando aquela garotinha morre. Que ele fica com ela até ela morrer. Ah, aqui tem umas olheiras assim, né? É, eu não lembro dele chorar, mas eu lembro dele ter ficado muito triste nessa. Agora, o próximo episódio que vem, ele tem um nome muito interessante. Sabe qual é o episódio? Episódio? O próximo personagem a seguir é um personagem que tem um nome muito interessante. Sabe qual é o nome dele? Senhor Incrível. Eita! Então merece um brabíssimo. Que criativo. Que criativo, né? Que criativo da parte da Pixar, né? Esse não é o cara que cria furacão com a mão? Não, esse aí é outro. Vai vir mais pra frente. Miguel, o áudio tá estourando. Porra que eu tô muito perto. Olha só, uma informação interessante, Miguel. Esse personagem aqui, ó. Senhor Incrível, substitu... Ah, não. Substitui o John Jones quando ele foi se juntar aos seres humanos. Quando ele foi lá pra Marte, lá nas neuroses dele. Ah, pode pá. Nada que também seja relevante. Vamos colocar no mediano? Pode ser, pode ser. E por ele ter uma aparência bem overpowering. Eu acho uma alheia que, tipo assim, o Cambus, ele pega o personagem e por ele fazer alguma coisa da vida, ele vai ficar na frente do desmagado. Família? Família? Lá vem o pedido. 200 likes. 200 likes. Uuuu. 250 então virou a meta. 200 likes. 250 virou a meta aqui ainda mais. 200. Mano, falta 4, galera. Falta 4. Falta 4 pra chegar a 150, velho. Nossa, é verdade, hein? O recorde, ó. 150 pessoas. Galera, quem pariu dançar? Já deve ter partido e nós não vimos. Deve ter partido e 150, a gente nem viu. Tamo focado aqui. Olha só, o próximo personagem, alguém conhece? Alguém sabe? É o He-Man com camisa, é isso que eu ia falar. Sabe qual é o nome dele? Já achei aqui. O nome dele é Nemesis. Membro da Liga da Justiça. Nemesis é apenas um figurante. Seu nome é Tom Truisser. Pula essa merda, vai. Pula. Não lembro. E ainda vamos pôr aqui, porque nem a foto dele é... Agora é Elite. Eita, nois. Elite. Sentiu? Sentiu? Já começou a tocar aqui na minha mente. Tô até com esperança. Fiquei até esperançoso aqui. Já começou a tocar aqui na minha mente. Que isso, cara? Do nada da Art Vader. Ele tem uma trilha também, que era da abertura da animação dele, só que eu não tô lembrando agora como é que é. Eu tô com esperança aqui. Elite. Elite, mas não fica na frente do... Rau Jor. Nossa, caraca. É Rau Jor. Rau Jor. Rau Jor. Rau Jor. Rau Jor, olha. Não fica na frente? Pô, mano, eu acho que ele merece ficar na frente, porque ele morreu, ele voltou à vida. Aí tem aquele, no último episódio da Liga das Justiças Sem Limites, ele falando pro Darkseid, agora eu vou te mostrar a verdadeira extensão da minha força. Caralho! Que a bota na porrada! E o motivo disso é porque se o Superman usar a força dele num nível acima, ele destrói a Terra, né? É, ele fala que ele se sente vivendo em um mundo de papelão. É, mano. Muito bravo. E aí ele fala, agora que eu não tô com o meu pessoal aqui, agora que não vai ter nenhum inocente morrendo. Ah, ele simplesmente chegou no Darkseid e falou, irmão, tá fudido. Bolado. Outro episódio muito louco também do Superman, sabe qual que é? O que o bicho gruda no peito dele e ele fica do mal. Ah, sim, sim. Muito bolado também. Ele é brabo, ele é brabo. É, quem que queria que, foi você que falou, Igor, que você queria o Joe Stewart na fecha do Superman? Queria. Argumenta? Eu queria porque eu acho ele muito marbolado, velho. Marcou mais a minha infância. Eu não sou muito fã do Superman, tá ligado? Muito bom moço. Sabe o que eu acho? Eu acho que ele, o Superman, é o Superman mais Superman de todos os Supermans. Porra, muito bom moço, aí tu reclamou depois que o Henry Cave não era? Porra, mas aí tu tá indo pra dois extremos, porra. Ou é o Capitão Pátria, ou... Capitão Pátria, ou porra. Pois é. Agora vem o Pantera Negra? Chat. Não, só uma coisa, chat concorda com o Superman? Aí, quem concorda, quem discorde, é sobre o chat. Não, mas eu acho o seguinte, eu acho o seguinte. 150 pessoas, hein? Uou, bateu 150, hein? E 213 likes. Tamo voando, tamo voando. Caraca. Tamo voando. Que isso. Então, olha só, continuando aqui, vamos segurar essa felicidade de ter tanta gente assim na live. Muito obrigado, galera, que tá aí. E vamos lá, vocês sabem... Eu amo vocês todos. Vocês sabem o nome desse personagem? Pantera Negra, né? Assim tá melhor? Assim tá melhor? Tá, né? Tá bom, tá bom. Tá muito apertado, né? Tá bom. Foi o que ela disse. É, mas... Vai, vai. Falando nisso, a gente vai... Falaremos de Michael Scott de hoje aqui nessa live. Vamos falar de Michael Scott. Falaremos de Michael Scott, Michael Scoffio. Quem é o Scoffio? Scoffio, Michael Scoffio. Sabe quem é Michael Scoffio? Do Prison Break, moleque. Ah, é? Michael Scoffio. Enfim, alguém sabe quem é esse Pantera Negra aqui do Web? Não lembro dele. Não lembro dele. Eu tô vendo aqui na lista de personagens aqui, também não achei ele. Vai pro não lembro, legal, né? Esse daí, esse que vem aí em seguida é o Orion. Ah, não, achei assim, achei sim esse personagem. O nome desse personagem é Manto Negro, mas é coadjuvante e vai pro não lembro. Mas o nome dele é Manto Negro. Esse aí é o Orion, ele é um novo deus. Você sabia que até esse exato momento que você falou que o nome dele é Orion, eu achava que esse cara era o pacificador? Não, mas... Do you really wanna, do you really wanna taste that? Não tem uma certa similaridade? Tem. Tem, pô. Ele aparece na abertura, que eu lembro, atirando no espaço. Vamos de maneiro. Ele é o Orion. Mano, tipo assim, eu vou falar a parada. Ele vai na frente do átomo. Não, mas deixa eu falar. Capitão átomo. Ele é o Orion, ele é um novo deus. Ele é o capitão esbaga. Ele é um novo deus. Ah, esse daí, esse doidão átomo. Doidão átomo. Ele é um novo deus e ele é filho do Darkseid. Caraca, ele é filho do Darkseid? Sim. Tipo, na mesma pegada que a Gamora é filha do Thanos, assim? Tipo, é o filho ali jogado pra straça? Sim. Ó, eu tô vendo aqui a ficha dele. Ah, não, eu tava vendo a ficha do Edrican. Tinha quieto, confundiu. Parece o Cucu Edrican, não parece? Mano, mas eu acho ele maneiro, tá? Maneiro, maneiro. Vai no maneiro? Pode ser. Na frente da brasileira? Não, não precisa botar ele na frente de ninguém, não. Ele fica atrás do... Ah, eu acho que ele... Na frente do Gavião. Pelo menos na frente do Rapino e do Clube do Gavião. Bota na frente do Júlio de Shazam. Na frente do Shazam. Bacon nerd, não é time, não. Pô, deixa eu ver no chat. Pô, deixa eu ver no chat. Pô, deixa eu ver no chat. Galera, manda no chat aí se você tem algum personagem que vocês discordam, não concordam, que é a mesma coisa que discordam. Cara, se tu lança isso, nós íamos ter que derrubar a live. O quê? Correndo. Do quê? Não, porque o time é o Vasco da Gama. É. Não foi? Agora, vai um aí no Brabíssimo, hein? Brabíssimo. Ah, Brabíssimo. Brabíssimo. Ele não tem rosto, mas ninguém esquece o rosto dele. Verdade, verdade. É verdade. A cara dele tá na mente. Mas você sabe que uma informação aqui, não sei se vocês estão ligados, mas ele tem rosto sim, isso aí é uma máscara. É, é mesmo. É real. Pior que é. Acredita? E por ele, tipo assim, caraca, os caras poderiam muito bem deixar ele, tipo assim, sendo exatamente isso. Sem rosto, tal. Mas só que não. É uma máscara. E vai respirar pelo cu. Comentário do Joãozinho aqui no chat. Pra tirar, pra tirar essa informação, tá ligado, do colo do Miguel, ó, o Joãozinho que comenta. Segundo o Joãozinho. Mas enfim. Segundo o Joãozinho. Esse cara aí, ó, detetive paranoico, misterioso, já ajudou o arqueiro verde e a super moça. E também já teve um caso com a caçadora. É verdade, eles têm um afeto. E tipo, ele é quase tão bom o detetive quanto o Batman. Sim. É, vamos lá. Brabíssimo na frente de todo mundo. Sim. Não, para, para. Não, não, não. Não se perde, não. Oxi. Na frente de todo mundo, até do Superman. Tu acha o gladiador dourado melhor que ele? Não. Ué, tá brabíssimo. Desculpa, desculpa, galera. Eu achei que era no Elite. Eu colocaria ele no Elite, hein. Não, Elite, não. Não, não. Na frente dos outros só, aí. Tá, Elite, tá perdendo a linha. Primeiro, tá? Tá perdendo a linha. Não, mas em primeiro, em primeiro. Agora temos o doidão que faz furacão. Tornado. É a versão original do Visão. Sim. Na verdade, acho que o Visão veio antes. Mas é só a aparência, né? O Visão é uma cópia do John. Mas no Justiça Jovem ele é mais maneiro do que nesse desenho aí. Olha só. Tornado Vermelho. Tornado Vermelho. Membro da Liga da Justiça é um androide cibernético que demonstra emoções. Olha, quase o Visão. Uh, uh, uh. Eu estou chocado. Eu colocaria ele no maneiro na frente da caçadora. Pode ser. Tudo bem? Pode ser. Ah, esse doidão aqui. Não, eu estava confundindo com esse aqui. Quem é esse doidão? Esse doidão aí é o pai do pacificador, pô. Não lembro. Aqui, ó. Dragão Branco? É. Eu já achei quem é esse doidão. E sabe quem é esse doidão? Sabe quem é esse doidão? Vocês estão ligados naquele Capitão América Soviético? Sim. Sim. Ele é tipo isso. Segundo aqui a ficha dele. Ele é tipo isso. Ó, não é sério. Soviético Supremo. Ó, Soviético Supremo. Embora não tenha tanta representatividade na animação, ele é um membro da Liga da Justiça que representa a Rússia e é um personagem coadjuvante. Eu colocaria ele no Não Lembro Legal. E você não lembra. Não lembro, não lembro. Igual esse próximo aí também. Tá, esse próximo. 220 likes, 220. Galera, só sobe, hein? Lá ele. Esse próximo doidão, vocês sabem quem é? Não. Pode placar. Aqui, ó. Achei também quem ele é. É o Sandy, coadjuvante. Pô, deixa eu falar uma parada. Tem tanto personagem coadjuvante que não falaram nada sobre ele. Por que que então não colocaram lá, né? Porque pelo jeito aqui na ficha não falam nem quais os poderes de muitos desses caras, meu. Pô, protesto. Agora essa daí é brabíssima. Ela é maneirinha. Ela é da Liga da Justiça, estágio, né? Ela é da Sociedade da Justiça. Estágio. O nome dela é Sideral. Certo? E ela é... Não, não é isso não. O nome dela não é isso não, pô. Sim, é Sideral. Stargirl. Isso é Stargirl, pô. O nome dela é Sideral, tá? Não, porque tá traduzido, pô. Mas é Stargirl. Não, tá? Stargirl significa Sideral? Não, não significa essa tradução aí também. Olha só, ela é a melhor amiga e também rival da Super Moça, tá ligado? E ela é filha sabe de quem? Sabe de quem? Do Faixa. Vocês sabem quem é o Faixa? Não sei. Sabe? É o lutador de Karate. Ah, eu não sabia não. É o Shang-Chi? Vamos lá. Aonde vocês colocariam ela? Mano, eu colocaria ela no Brabíssimo. Sério, velho? Eu deixo no Maneiro. Eu também deixo no Maneiro. Atrás da Caçadora. E tu? Ah, aqui, ó. Tá aqui o Thomas, ó. Atrás do Orion, pelo menos. Quando chegar ele, eu vou ficar maluco, irmão. Quando chegar no Batman... Na frente do Shazam? Na frente do Shazam? Na frente do Shazam. Na frente do Shazam. Caraca, Shazam tá com menos moral do que o Atom aqui, velho. É o contrário, né? Ele tá embaixo do Shazam. Não, mas o Atom era pra estar, tipo... Aqui, tá ligado? Ele tá aqui. Tá onde? Aqui? Aqui? Já esqueceu, ó. O ar na dúvida eu boto atrás. 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 Que papinho, mané. Mas tudo bem, vamos lá. Continuando. Nossa, na dúvida eu boto atrás. Joga pra... Joga pra... Joga pra... Joga pra... Na dúvida. Joga pra... Joga pra Lua que é sucesso. Tá ligado? Não lembro. Não lembro e também, mano... Namoral no meu amigo. Tem outro personagem ali chamado Atomo, velho. Já tem mais um ali. Mano! Porra! Esses Atomos aí, a gente podia fazer uma categoria só chamada Atomo. É, tira lista de Atomo. Ó, o nome desse cara que tá vindo agora aí é o Starman. E adivinha qual é o poder dele? Nossa, não sei. Qualquer poder... Eu acho que ele é da água, igual a Aquaman, né? Não, porra, caraca. Aqui, ó. Sai no fogo da mão dele, como ele é da água. Eu tô zoando, cara. Caralho, mano. O Amazon não tá aí, não? O Amazon não é herói? É vilão? Ele vira herói, meu irmão. Ele é um anti-herói. Ele não tem lado, tá ligado? Ele não tem lado. Ele é anti-herói. Ele é... Ele é o Doutor Manhattan, não tem lado. Esse cara aqui não é aquele Superman de ferro lá? Não. Não lembro dele. Não é não? Eu não tô achando o nome dele aqui, não. Vai pro não lembro legalzinho. O gigante de ferro? É, pô. O Superman... Irmão, leva ele, já leva o próximo junto, já pra não lembrar. Calma aí, esse personagem aqui, eu acho que ele é o Superman alternativo lá da morte do Superman, pô. Eu acho que ele merece o maneiro. Ninguém lembra. Eu não lembro. Eu lembro. Posso pôr o maneiro? Pode. Eu boto. Posso pôr aqui? Não, mas aí tu bota na frente de todo mundo também, hein? Tu não bota na frente dos magatos, mas não vai ter de legal não, hein? Não, acho que aqui tá ok. Tá suave? Agora, ó, esse personagem aqui, ele é da hora, quando ele aparece, ele tem uma luta onde o doidão bate nele tanto que arranca a armadura, pô. Esse aí que é o faixa. Ó, vocês erraram. Esse aí que é o faixa, hein? Esse aí que é o faixa? Nossa, quem foi que falou aí que é um lutador cheio de propriedade? Foi o Miguel. Eu falei luta, luta de karate por causa do faixa. Foi piada, caralho. Tá bom, então vai lá. Mas enfim, olha só. Ele é o pai da moça lá que vocês colocaram bem nessa mão. Ele é o pai dela. Eu colocaria ele... Eu vou capotar o Enzo na porrada, ó. Daqui a pouco estamos chegando no... Superestimado, ó, vai. Ih, superestimado. Só porque ele superestima o Hulk, ele vai ficar querendo menosprezar o meu preferido. Nossa, você tá xingando o seu preferido? Meu preferido é o Batman. O Hulk é o meu preferido da Marvel. E de todos? Só porque ele gosta do Hulk da MCU, aí ele vai ficar amassando aqui o Batman. Então, vamos lá. Esse cara bem lindão, faixa. Nem lembro. E ele é tipo o Homem de Ferro da DC, tá ligado? Que é o cara que tem a armadura assim e tal. Eu colocaria ele no maneiro, tá? Na frente da moça brasileira. E vocês? Vocês concordam? Eu acho ele bem legal. Eu nem lembro dele. É porque ele tem o conceito, sabe do quê? Sabe o que ele parece? Sabe quem ele lembra muito? A primeira armadura do Homem de Ferro, sabe? Os poderes dele. É a mesma coisa da primeira armadura do Homem de Ferro, é bem legal. Agora vem Elite. Agora tem uma personagem aqui que eu acho que ela é Elite. Elite. Muito legal, eu acho. É Supergirl? Essa Supergirl é muito maneira, velho. O que vocês acham dessa ideia aí? Uma mesa e os quatro cavaleiros do Bacon cara a cara fazendo o T-Relix ao vivo. Tipo podcast? Tipo podcast? O Gui tá nessa aí, que tá soltando as paradas nos comentários. Tá interagindo. O que que tá acontecendo com o Gui? Ele tá participando. Ele tá tendo umas ideias, ele, né? É, ele tá meio que tendo uns devaneio. Será que ele quer entrar não um pouquinho? Quer entrar não, Gui? Entra aí, pô. Ih! Ah, nossa. Ah, mas vocês estão na maldade. A Supergirl é Elite. Hoje tá foda, hoje. Hoje tá foda. É Elite, Elite. Elite. Ah, mas Elite. Na frente do... Ah, atrás de todo mundo. Atrás de todo mundo. É, isso aqui é o Questão, né? Na frente do Questão, porra. Eu iria de Brabíssimo. É, mas se for Brabíssimo, ela vai ficar na frente do Questão de qualquer maneira. Ah, eu colocaria na frente do Questão. Eu acho que Elite é Elite, né, galera? Elite é Elite, pô. Elite é... A gente sabe. Beleza. Pode ser Brabíssimo, então. Não, mas se vocês... Dá pra fazer uma... Aí, ó. Dá pra fazer aqui, ó. Um compilado de Laelle do Bacon só hoje? Só hoje, velho. Só hoje dá. Hoje dá pra fazer uma contagem de Laelle. É, o... Miguel, você concorda com a Supergirl em Brabíssimo em primeiro? Sim. Certo. Então, o próximo personagem aqui da nossa lista, finalmente ele. Um átomo. Finalmente... Vamos chamar de Eletron pra diferenciar. Electron. É, Electron. Um átomo. Electron. Ah, beleza. Electron, eu acho que pode ficar no maneiro. Maneiro, isso é maneiro. Eu também acho no maneiro. E digo mais, eu acho que briga com o... É, eu também acho. Eu também acho. Eu brigo com o radioativo aí. Mas em qual posição, na frente ou atrás? Ele chamou o Lex Luthor de careca. Fica na frente. Eu acho que fica na frente por isso também. E digo mais, ele... A participação dele, eu gosto de personagem bem-humorado, tá ligado? Pink e o Flash, pelo menos, desse Liga da Justiça. Aham. E esse doidão brilhando aí aqui, hein? Cara, tem um maneiro burro aí, que loucura, velho. Então, aqui tem a ficha desse cara aqui, ó. Mas se eu falar, eu acho que tem... Dá pra falar mais sobre o Electron, que vocês têm mais algo a pontuar sobre... Era ele que tava no filme do Snyder, do Snyder Cut. Isso. Era ele. Apenas isso? Nada mais sobre esse personagem? Ele é da hora, divertido. É porque daqui a pouco vai vir uns personagens que nós vamos falar bastante. Então, vamos lá. Esse aqui já vai no Não Lembro, mas ó, só pra pontuar o... Sai jogando o Não Lembro, sai jogando o Não Lembro, sai jogando o Não Lembro, sai jogando. Ó, esse brilhantinho é o The Ray, vai pro Não Lembro, tá? Personagenzinho apático. O próximo é o Homem Babalu. O Homem Babalu Choque. O nome dele, só pra também pontuar, cadê o nome desse doidão? O nome dele é Relâmpago. Olha que criativo, galera. Relâmpago Marquinhos. Pô, vocês lembram desse cara aqui na... Não. Coadjuvantão também, né? Já joga o próximo também. Agora esse aqui, ele parece um personagem de Mortal Kombat. Esse boladaço aí, eu lembro. Esse daí é o Superman de máscara, Superman de máscara. É o... Esse personagem aqui aparece quando os caras voltam no tempo, não é? Que o cara faz a máquina de voltar no tempo. Ele é fodão. É o Superman de máscara. Ele... Não é ele que é gay? Eu acho que é ele que é o casal do parceiro... É, o namorado do cara lá que a gente botou antes. Aí você tem que trazer a informação completa. Eu acho que é ele. Eu acho que é ele. Eu acho que é ele. Não tenho certeza, mas eu acho que é ele. Então, mas ele já é brabíssimo. Ele é brabíssimo. Maneiro. Que maneiro, cara. Ele é brabíssimo, velho. Na frente do pequenininho e na frente do radioativo... Mano, ele é brabíssimo atrás de todo mundo. Aqui mesmo? Eu curto ele. E digo mais... Brabíssimo. E digo mais... Vocês não sentem uma certa... Não tem uma certa falta de grandes personagens em filmes de herói que vêm do faroeste? Tipo assim, cowboys? Tem pouco, né? Tipo o John Rex lá? Não tem pouco? Poderia... 230 likes. 230. Olha só quantos likes, hein, galera? Jonah Rex? Essa daí é brabíssima. Enfim. Brabíssima. Essa moça aqui não é a namoradinha do John Stewart? Sim, foi um adagio. Nossa, é brabíssima. É uma adagio. É muito braba. Na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. John Stewart também é um pegador nato, hein? Na frente da questão do Supergirl, não. John Stewart na frente... John Stewart é um pegador nato, tá? Só uma informação aí. Camisa 9 e faixa. Ele não pegava a mulher do avião? Sim. É, então. Aí tem uma missão que... Detalhe, detalhe. Tem uma missão que o Caçador de Marte leva elas duas juntas pra uma missão. Aí o John Stewart, porra, vai juntar minhas duas ex pra uma missão. Aí o Caçador de Marte, tipo, irmão, eu não ligo pra tua vida. Eu não ligo pra tua vida pessoal. E ela é bonitaça. Caçador de Marte, né? Eu chamo de John Jones, tá ligado? Eu nunca chamei de Caçador de Marte. Que cringe, caralho. Tô falando... Personagem de Dordê, chamando de bonita, eu acho mal cringe. Ah, tá, entendi. Pô, mas essa aqui é bem bonita, ela. Ela é bem bonita. Ela parece a... Uma cantora, uma cantora de rap aí. Que foi famosa nos anos 2010. Ela é braba. Ah, ela parece a moça que interpretou a Mulher Gato. Não parece? Harry Berry. A Harry Berry. Não parece? Eu acho que ela parece a Zoe Gravity, que fez a Mulher Gato também. No The Batman. Vamos lá. Aonde que ela fica no Brabíssimo, galera? Na frente... Atrás do que eles estão? Na frente do gladiador dourado. Aqui? É... Qual que é o poder dela? Ela pode ser uma pantera... Ela é muito ágil. E ela arranha. Ela é tão ágil como uma pantera. Mulher Gato, só que melhor. O nome dela é Vixer. Vixer, ó. Uma super heroína poderosa. É Vixer, isso mesmo. Vixer tem um talismã mágico em seu colar. Ah, olha só. O poder dela devém de um talismã mágico em seu colar. E aí ela pode invocar... Tipo um pantera negra que tem os poderes derivados do colar, tá ligado? Tá bom. Esse próximo personagem, eu particularmente não lembro. Me desculpa, galera. Mas eu tenho o nome dele aqui, tá? O nome dele é Tempos. Mas é um membro coadjuvante da Liga da Justiça. Agora vem o Homem Gatinho, o Me Felino. O Gui mandou um sprint aí no grupo, que vocês têm que ver, velho. Eita, nóis. Vamos focar na live, vamos focar na live. Vamos focar na live, sei. Mas vejam, vejam, porque é bom. Vamos ver depois, vamos ver depois. É tema pra live? Vai girar enredo, galera? Não, mas vai deixar você animado, pô. Eita, nóis. Agora eu quero ver. Faz um comentário aí sobre o Pantera e o... O Pantera é brabo, ele é brabo. Boxeador brabo. Entendeu? Ele é maneiro. Maneiro, maneiro. Ele é maneiro. Tá. Depois que o Camus vê, é minha vez. Agora é minha vez de ver. Tá, então ele vai no maneiro? Vamos lá. Mano, eu acho ele bem maneiro, eu acho ele bem maneiro. Ele é um ex da Canário Negro, ó. Não, mentira, ele é ajudante da Canário Negro, tá? Ajuda a Canário Negro e o Arqueiro Verde. Galera, eu acho que esse personagem aqui, junto com o Arqueiro Verde e a Canário Negro, era tipo um esquadrão ali, né? Não é? Aham. Um esquadrão. Isso mesmo. Tá, eu vou no maneiro. Ah, aonde? Atrás? Não. Eu acho que eu colocaria ele aqui. Tudo bem pra vocês? Tudo bem. Tudo bem. Atrás do Homem de Ferro da Deep Web. Tá, agora vai. O Reginaldo. O caralho negro. O caralho negro. Qual é, tá ligado? Eu não aguento. O caralho negro. O superchat já tá... Já tá... Caralho negro. O caralho negro. O Arqueiro Verde gosta do caralho negro. Qual é, galera? Que isso? Que isso? Então vamos lá. É a Zatana. Tô errado? Zatana. Brabíssima. Elite. Brabíssima. O que eu posso falar? Tá aqui uma personagem que foi nerfada pra caramba, né? Porque tem que... Não, a Zatana, a Zatana. Ela é... Porra, que vanda, mano. Então, mas é que pelo menos nessa animação ela é bem nerfada, né? Aí, ó, aí, ó. Ó, tacaram na tela um comentário. Melhor live, ó. A galera tá gostando da live, ó. Boa, João. Tá boa, a live tá boa. Boa, João. Daqui a pouco a gente vai ler também um pouco dos comentários, né? Que se a gente fica nessa de feliz. Caralho. Vamos lá. Zatana pra mim fica no Brabíssimo ou na Elite? Pra mim é Elite. Elite, Elite, Elite. Atrás de todo mundo, mas é Elite. Tá, tá, certo. Esse Red Robin aqui é o Arqueiro Verde e Vermelho, né? É o Arsenal, o nome dele? Não é o Arsenal, o nome dele? Não, não, não. Sabe o que é o nome dele? Não, esse daí é o Ricardito. Ricardito, pô. Ricardito. Olha, ó. O Ricardito. O Ricardito. Olha só. Ricardito. Membro reserva da Liga da Justiça e ex-parceiro do Arqueiro Verde. Ele é tipo o sidekick do Arqueiro Verde, tá ligado? É, seu costume, lembra? Ele é uma imitação do Arqueiro Verde e da cara lavada. É, ele é chatíssimo. Vamos no ruim? Ele é aquele pick de sidekick que não gosta do mentor, tá ligado? E a cara lavada, né? Jason Todd. Ah, ele não gosta, mas tipo assim, ele vai lá. É, ele é maior pau no custo. Quem é esse cara aí? Eu tô procurando aqui a lista. É o Superman medieval. Tu parece Superman esses caras. Eu lembro um pouco dele, eu lembro um pouco dele, mas tipo assim, não lembro a ponto de poder ter uma opinião sobre ele, tá ligado? É o John Vlogs. Mas eu sei que ele é um cara meio templário, não é? Ah, isso aí é o John Snow. Ninguém lembra dele. Eu não achei aqui nada dele. Agora, irmão. Tudo no Elite. Calma aí, calma aí, calma aí. Tudo no Elite. Eu vou pôr ele no Mediano porque ele teve uma participação da hora, ele tem um cavalo lá e ele tem a lança. Beleza, pode ser. Agora é tudo Elite. Tudo Elite, tudo Elite, tudo Elite. Você sabia que, tipo assim, tem muita gente que diz que o Flash é o personagem mais importante da DC? Ele é muito brabo, pô. Mano, eu acho o Flash um dos melhores personagens da DC. Ele é o Wally West. Ele é o Wally West. O meu Flash preferido. E qual que é o Flash dos cinemas? É o Barry Allen. É o... Ih, o Miguel tá todo travado. Corre, Miguel. Você foi... Darkside? O Darkside não. Ih, o Miguel foi de Americanas. Tão me ouvindo? Tão me ouvindo? Nossa, Miguel. Esse seu mic aí foi o lote com... O lote mal. Mas acho que era a internet dele, né? Saiu. Ih, saiu. Foi demais. Voltou. Saiu, mas voltou. Voltou. Mas voltou travado. Voltou, mas tá todo travado. Então vamos fazer a sua... Enquanto o Miguel procura estabilizar a sua conexão... Enquanto o Miguel se recompõe... Eu gostaria de te perguntar, senhor Igor... O que você acha sobre essa opinião? A opinião é a seguinte... Flash é o personagem mais importante da Liga da Justiça? Não, mano. Na minha opinião, não. Mas e o bagulho lá do Flash põe, tipo... 9,52? Ah, em questão... Ah, não. Não? Não. Que... Em qual posição? Ele é elite? Você concorda que ele é elite? Não, ele é elite. O que eu acho da hora do Flash? Pra mim, ele só fica atrás ali do... Do lanterna. Ó, uma coisa que eu vou falar. Em questão de animação, a DC dá aula. Mas eu acho que, tipo assim... Sabe o que a DC faz muito bem? Personagens carismáticos. Pô, o que tem de personagem... Firmeza... Firmeza... Nessa Liga da Justiça Sem Limites... Tá ligado? E esse aqui é um dos mais firmes. Eu gosto muito do Flash. Ainda tá robótico, hein, paizão? Ainda tá robótico. Olha lá, ele comentou. Não fale do Batman sem mim. Miguel aqui. Pô, a gente sabe que é você, Miguel. Tá inscrito no... A gente pensa na área, pô. Tá ligado? Tá o nome do canal. A fotinha é você. Tá ligado? Mas enfim. Não é pra falar do Batman sem o Miguel. Não, vamos continuar falando do Flash. Vamos continuar falando do Flash. Então o debate vai ser... Mano, esse Flash... Só pra contextualizar a galera. Muita gente acha que esse Flash é o Barry Allen. E muita gente criticou na época... O Flash da série por não ter um humor tão da hora quanto dele? Não tem um humor tão do Flash da coisa. Mas o Flash do desenho é o Wally West. E o Wally West é o mais bem-humorado, mais... E quem que é o Flash que usa o chapéuzinho de panela lá com a asazinha? Aquele é o Jay Carey. Jay Carey. Então tá bom. Nomeia aí todos os Flash que você sabe o nome. Eu conheço esses três, mano. Jay Carey, o Barry Allen e o Wally West. Certo. Então a pergunta que não quer calar. Flash fica na frente de quem, atrás de quem? Pra mim, ele só fica atrás do Lanterna. Eu concordo. Mas ele vai na frente da Mulher Maravilha? Vai na frente da Mulher Maravilha. Eu acho que ele não vai na frente da Mulher Maravilha. Mas o... Ih, tá tendo uma festa de aniversário. É onde? Ah, mano. Esquece. Nem me lembro disso não, porque... Tá bom. Então, olha só. Miguel, fala aí. Comente. Comente. Se expresse de alguma forma. Mas fala aí. Na frente de quem, atrás de quem você acha que fica o nosso querido Flash? Ele vai comentar, hein, galera. Ele vai comentar. Sobe o comentário dele aí. Você consegue? Oi, Igor. Yo, yo. Eu acho que, tipo assim, a Mulher Maravilha é uma personagem... Pô, ela é a melhor personagem feminina de Liga da Justiça Sem Limites, junto com a Mulher Gavião, certamente. E justo também com a Supergirl. Acho que tá certa a Zatanna aqui. Eu acho que Liga da Justiça... Liga da Justiça Sem Limites é muito bem representado de personagens femininos, tá ligado? Também acho. Como eu venho de Naruto, aonde tem uma péssima representatividade. E, tipo assim, antes que a galera fale... Ó, o Miguel falou aqui, ó. Flash atrás do Lanterna também, concordou comigo. Então show, tudo bem. E, tipo assim, mano... É isso aqui, essa galera ali. Da Mulher Gavião pra frente, do Aquaman pra frente ali, mano. Todo mundo ali é elite, velho. É interessante, são personagens bons, né? Todo mundo ali é bom. É, comentário aqui do Henrique. Olha só. O Flash é fundamental pra conclusão da segunda temporada de Liga da Justiça Sem Limites. Voltei? Ele levantou o Brain. Volvou. Volvou, voltou perfeitamente. Confesso que estava um pouco preocupado com a sua ausência, viu? Tava travando feio, mano. Eu falei lá, Flash atrás do Lanterna. Olha só, calma aí. Então, deixa eu fazer aqui, ó, o comentário aqui do Henrique, ó. Flash é fundamental pra conclusão da segunda temporada de Liga da Justiça Sem Limites. Ele derrota o Brainiac e o Lex Luthor. Não podemos deixar de esquecer dessa cena. Que ele começa a dar o soco de massa infinita. Acaba entrando na força de aceleração. Cena incrível. É, é, eu não... É numa animação, tá? Eu acho que isso não acontece no Flashpoint. Não acontece no Flashpoint de Liga da Justiça Sem Limites. O Batman, quando é pro cara acelerar lá pra voltar o... Pra voltar... Sabe no episódio que eles vão pra outra realidade? O cante. Sabe o episódio que eles vão pra outra realidade? Que o cara lá é ditador? Sim. Pra voltar... Ele começa a se vibrar pra fugir. Então, aí tem que ter o Flashpoint, certo? Aí o que acontece nisso? O Batman da nossa terra... Que é o Batman da nossa terra, pra quem não sabe. O Batman da nossa terra fala que o Flash da terra deles é mais rápido e consegue. Só que aí no fim, o Flash da terra dele morre. E aí o Flash da nossa terra fica super feliz que o Batman meio que salvou a vida dele indiretamente, tá ligado? Aham. O Batman salva o mundo... O quanto de vezes que o Batman salvou o mundo nesse Liga da Justiça Sem Limites? Não, o Batman nem poder tem e já salvou gente pra cacete. Nossa, o primeiro episódio de Liga da Justiça, que é o da invasão alienígena, o Batman salva, pô. Ele desaparece e na parte 2 ele volta e salva. É um filme isso aí, que mostra ele se conhecendo. Muito bom. O Batman, meu Deus, o Batman é muito louco. E agora, temos outro personagem aqui, ó. Caçador Brab Elite. Chegando no final da nossa Artier List e agora só tem a nata. Caçador de Marte. Pra mim, esse personagem aqui, ele tem uma trama densa muito interessante do conceito do planeta dele ter sido destruído, a parada do papai e ele não conseguir salvar o filho, tá ligado? A parada, os poderes dele. O Miguel vai entrar um Fiuk na live. Pai. Hein? O Miguel vai estar ligado. O jogo Liga da Justiça, que tem o John, que dá pra jogar com o John, tá ligado? O de fase? O de Play 2. O de Play 2, que você joga com dois personagens. Sei qual é. Um dos melhores jogos de herói que eu já joguei na vida. Nossa, como eu queria jogar de novo. E é bom pra jogar de novo, viu? E você tá ligado que cada vez que você zera, você abre um personagem novo. Aí tem o Aquaman, tem a Mulher-Gavião, tem vários. Mas enfim, eu colocaria ele atrás da Mulher-Maravilha. Pode ser. Pode ser. Mano, eu vou falar. Eu acho ele muito brabo. Mas eu colocaria ele atrás do Aqua. Atrás do Aquaman. Ah, eu colocaria ele atrás do Aquaman. É verdade. Verdade. O Aquaman e a Mulher-Gavião são mais bravos. Vocês acham, véi? Sim. Mano, é o que eu falei. Do, do, desse, desse, do, 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 se perdeu, se perdeu. Arqueiro Verde, pô. Da Arqueiro Verde pra frente. É só craque, véi. É só nada. É tudo muito bom. Ele já é o craque. Mas ó, eu vou falar pra vocês. Na minha humilde opinião, eu já vou até deixar bem claro. Ele ficaria aqui. Por qual motivo? Porque ele tem uma história de origem muito da hora. Tanto quanto a do Aquaman, tá ligado? Mas é muito da hora. Muito da hora. Aí ele vem pra Terra por falta de opção, porque o planeta dele estoura. Aí ele vem pra Terra. Entende rapidão como que é a cultura do ser humano. Vira um herói. Trabalha pra Liga da Justiça numa função essencial. Que é a função meio que de fazer a função ali do Alfred. E pra mim ele é o mais nerfado do desenho todo. É, mano. Eu acho que eu concordo com o Camos. Acho que eu concordo com o Camos. Atrás da Mulher Maravilha. Tá ligado? Porque tipo assim, ó. Ele tem uma história de origem da hora. Ele é um personagem que é um herói muito relevante. Tipo assim, muitas das coisas ele é fundamental ali pra fazer. E os poderes dele também é muito overpower. Muito maneiro. Galera tá flodando aí que eu sou o Scru. Que eu saí e voltei como o Scru. E aí, hein. Fica olhando. Vê se o olho dele não faz bagulho de repitiano, tá ligado? Mano, é pra falar de nível técnico? É pra falar de nível técnico? Vamos falar de nível técnico? Vamos falar de nível técnico? Puxa o Batman lá e bota lá na frente de todos. A frente de todos. Eu acho assim, ó. E eu acho assim, ó. Não tem discussão. Não tem discussão. Não tem discussão. Não tem. Tipo assim, eu só quero fazer uma pergunta. Alguém discorda que o Batman deve estar em primeiro lugar? Alta em onda. Alguém discorda que esse é o maior Batman da ficção? Não, tem mais Batman. Talvez dispute ali só com o do game? Não, não. Até melhor do que o do game. Bem melhor do que o do game ainda. Melhor. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu acho que a Liga da Justiça, tipo assim, eu fico muito feliz com as escolhas que o Bondi e a companhia fez de animações, tá ligado? Porque eu acho assim, Liga da Justiça Sem Limites e X-Men Evolution. Nossa, é espetáculo. Mesmo não sendo, tipo assim, a parada mais real do quadrinho possível, principalmente X-Men Evolution, que tem muita alteração, meio que mostra da melhor forma o que é a franquia. Tá ligado? Tipo assim, ó. Isso aqui é a Liga da Justiça. É a melhor entrada, a porta de entrada pra quem nunca ganhou o X-Men. Melhor. Melhor. Pra quem não sabe que o Spike não é canônico. Tá ligado? Pra quem não sabe que o Ciclope é foda. Posso falar uma parada pra vocês? O Spike é um dos meus X-Men favoritos e ele não é canônico. Ele é maneiro. Eu gosto dele. Sabe quem ele é no X-Men de verdade? Ele é aquela minazinha que abre portal e tira os ossos das costas. Sim. Eu concordo aqui, ó. Eu concordo. Tinha que botar uma categoria só pro Batman. Só pro Batman. Nossa, eu vou fazer. Só pro Batman. Eu só não faço isso porque, tipo assim... Dá pra fazer. Aonde que vem? Lá embaixo, lá embaixo. Lá embaixo. Ali, ó. Não, não. Só botar na engrenagem. Bota na engrenagenzinha lá do primeiro. Ah, tá. Aí. Acima. E o nome da... Batman. É Batman. É, exatamente. Vai ser preto. Não vai dar pra ler. Boa, vai ser preto. Não vai dar pra ler. Ah, não vai dar pra ler. Tinha que ser preto, pô. Caralho, moleque. Não, não. Pera aí, pera aí. Não. Bota lá. Deixa só preto, pô. Deixa só preto. Deixa só preto. Olha só, cinzinha. Batman. Tá bom, Batman. Galera, galera. Isso aqui. Isso aqui. Meu coração de Batman tá muito feliz agora. Não, não bota Batman, não. Bota. Eu sou Batman. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Chupa, Enzo. Chupa. Eu vou falar uma coisa pra vocês, galera. Quando vocês estiverem num momento difícil da vida de vocês e não souber o que fazer, pensa o que o Batman faria. Vamos citar momentos fodas desse Batman, então? Primeiro, ele ficando... Cada um cita um. Cada um cita um. Beleza. Ele ficando com a garota até ela morrer. Ele ficando com a garota até ela morrer no final, mané. Eu tenho um. Eu tenho um. Gui, já vai pensando no seu aí. Eu já vou falar, senão o Gui pode ser que vai... O Gui? O Gui? O Gui não, desculpa. Igor, vai pensando no Gui. Eu também confundo. Eu também confundo. Gui também. Comenta aí, Gui. Eu sei que você tá na live. Comenta aí. Pra mim, o melhor momento do Batman é quando ele desvia do laser do olho do Darkseid. Nossa! Nossa! Aí o Superman fala pro Darkseid. Você não vai derrotar o Batman. Você não vai conseguir. É nessa animação que... Galera, vocês tem noção disso? É nessa animação. Não, e o Darkseid fala. Ninguém nunca tinha desviado do meu laser antes. Exatamente. O Darkseid fala. Mano, a gente tá falando de Batman, galera. Um ser humano que sai de Gotham City com uma depressão tremenda pra ir pra outro planeta. Eu já pensei em outro. Ô Igor, se for o teu, já fala. Porque senão eu vou repetir. Ô Miguel, eu já pensei em outro. Você meteu o desafio assim. Já pensei em outro. Então já fala o teu. Tem um momento nessa animação que o Darkseid fala pra ele que ninguém nunca vai desvendar os códigos dele. Aí o Batman começa a falar o código, tá ligado? O Batman começa a falar o código. E também aquela outra cena que ele vai interrogar o cara e fala. Me diz onde tá teu chefe. Ah, o maluco fala em russo. Você nunca vai me entender. Aí o Batman responde em russo. Ah, vou entender sim. É muito foda, Batman. Eu sei outra cena foda do Batman. Sabe qual que é? A cena que ele é pego. E aí ele fica tipo assim preso. E quem cuida dele é o Salomão Gritch. Aí ele convence o Gritch nas ideias a soltar ele. Mano, tem uma que tá o Superman e o Flash interrogando o cara. E eles não conseguem tirar a informação do cara. Batman chega, leva o cara. Eu lembro. É o exterminador. É o pistoleiro. Isso, aí ele leva o cara assim. Ele leva o cara. Ele só fala uma parada. E ele volta com as informações. É muito boa essa cena. Não, e outra. O Danito. O Danito acabou de comentar aqui ó. Uma cena icônica do Batman. Ele cantando. Solidão. Solidão. Realmente, realmente. E ele faz os membros da Liga da Justiça entrarem numa nave. A maioria voa. É. E outra. Ele faz todo mundo. Ele faz todo mundo. Usa um cinto. E eles são mais resistentes que a nave. A maioria resistente. Não, e outra ó. É o mesmo Batman da Máscara do Fantasma, do Batman, Batman no Maid Series e o Batman do Super Choque. É a mesma versão. É o melhor. É o melhor de todos. Não adianta. Um comentário muito bom aqui do Flávio Corky. Pô, sabe qual versionagem faltou aí que não participa da série toda, mas faltou? O Super Choque velho. É o raio negro, não é? Ele seria elite. Ele seria elite. Não, é aquele Super Choque coroão, tá ligado? Que ele participa aí de um episódio. Seria elite ele. Olha só. O Flávio fez um comentário muito bom aqui que ele fez um comentário de uma cena do Batman que eu acho que não é da Liga da Justiça Sem Limites. Não, não. Essa aí é do Liga da Justiça Guerra. É do 952. Que o Batman rouba o anel do Hal Jordan. É do Guerra. É do Guerra. É do 952. E outra. Outra. Tem um episódio que tem um vilão que eu não lembro qual o nome, que o poder dele é entrar na mente dos caras. Aí ele entra na mente do Batman e o Batman fala pra ele tipo, irmão, minha mente não é um lugar muito bom pra você entrar. Esse é o Batman. Aí o maluco não tanca a mente do Batman. É. Essa é a parte que ele fica sem dormir? Três dias sem dormir? Só tomando café? Acho que é. O Batman vai resolver o negócio, o maluco entra na mente dele e o cara não tanca a mente do Batman e foge. É muito fofo. Batman, mano, é o melhor dessa animação. Jack, sabe alguma cena icônica do Batman aí? Porque a gente vai finalizar esse quadro, hein? Tem um monte. Pô, muito brabo. Certo. Então vamos lá. Aqui finalizou a tier list? Pode fechar aqui. Adorei a tier list. Adorei. Eu também adorei, viu? Eu também adorei. Gosto muito de Ribeira da Justiça. Tem um monte de Ribeira da Justiça.